Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje estamos aqui em um cenário diferente, estamos na minha cozinha, porque a gente vai falar sobre o que eu comi durante o meu mochilão sendo vegana. Tem vários vídeos como esse aqui no canal, falando sobre o que eu comi em Buenos Aires, o que eu comi na Itália, o que eu comi em Nova York, em vários lugares que eu venho visitando sendo vegana. Eu acho bacana trazer esse conteúdo aqui para o canal, desmistificando que o veganismo é algo muito complicado e até caro, enfim. E também mostrando para a galera vegana as opções disponíveis nesses lugares que eu visito. Então se você é vegetariano, vegano, ou simplesmente simpatiza com a causa e quer saber um pouquinho mais, adora saber coisas sobre comida, continuando esse vídeo já deixa o seu like que vai me ajudar muito. Começando, é claro, pelo voo. Eu fui de British Airways, foi a minha primeira vez viajando com eles e eu curti bastante. Eu pedi a minha refeição especial, sem pagar nem o tostão a mais, sete dias antes do embarque. Então, dependendo de cada companhia, você pode pedir através do site, quando você entra no site e entra na parte das suas reservas, você pode selecionar o seu voo e aí lá tem a opção de escolher uma refeição especial. Você não paga mais nada, além do que você já pagou na sua passagem. Enfim, a refeição vegana ou uma refeição especial já está inclusa. O meu jantar foi um prato com legumes refogados, tinha tofu também e arroz. Também veio uma saladinha no ladinho, umas frutinhas como sobremesa, eles nunca têm uma sobremesa vegana assim, a não ser frutas. E o vinho, né? Que é a vontade. Você pode pedir antes deles começarem a distribuir os pratos, depois também, durante a noite, dá pra pedir. Então, eu sempre tomo bastante vinho quando viajo pra dormir bem tranquilinha. Uma coisa legal de comentar aqui com vocês é que quem pede as refeições especiais sempre ganha elas por primeiro, porque eu acho que pra não confundir, né, junto com as outras, que são as comuns que eles vão dar pra galera durante o voo, eles trazem primeiro da galera especial. Então, celíacos, veganos, quem tem intolerância à lactose, enfim, sempre traz primeiro, ou seja, você come antes de todos. Essa é a minha parte preferida. No café da manhã teve um pãozinho de tofu com espinafre, que sempre que eu viajo internacionalmente, independente da companhia aérea, é esse pãozinho de tofu com espinafre. Ainda bem que ele é bem gostosinho, às vezes falta um pouquinho de sal, mas daí vem um sachê de sal que você pode colocar junto, vem um sachê de azeite, de vinagre e tal, dá pra dar uma incrementada. Veio também lentilha, o que eu achei bem curioso, e veio pãozinho, salada de fruta e o suco de laranja. Depois você também pode pedir café ou chá. Eu acredito que ser vegana, hoje em dia, é muito mais fácil do que, claro, os viajantes de há 10 anos atrás, ou mesmo há 5 anos atrás, né? Eu acho que os últimos 3 anos foram de muita evolução pro veganismo, tá tomando proporções muito legais, e lá fora é ainda mais fácil de encontrar opções veganas do que aqui mesmo no Brasil. O único lugar que eu sempre falo que foi um pouco mais difícil pra mim sendo vegana foi o Chile, que eu basicamente vi a base de alface, tomate e batata frita, mas nos outros lugares, principalmente na Europa, cara, eles estão tão evoluídos, pelo menos em todo restaurante tem uma opção vegana, é muito tranquilo. E a galera me pergunta, né? Bom, mas e quando é um prato típico não vegano? Você abre uma exceção? E não, né, gente? Não abre uma exceção pra mim, é parar de comer os animais e os derivados estar acima do que experimentar um prato típico só porque eu tô naquele lugar. É claro que, se eu encontro a versão vegana do prato típico, como eu comi uma salsicha vegana em Berlim, que é a versão do currywurst, né, que é o prato típico deles, aí é claro que eu vou experimentar, mas até encontrei alguns pratos típicos que são já originalmente veganos, como, por exemplo, a sopa de cebola em Nuremberg, ou também o Waffer, daquela marca famosa em Viena, também é vegano e aí eu pude experimentar sem problema nenhum. Caso eu não encontre, eu sigo a minha vida e não tem problema nenhum. Falando um pouco sobre o café da manhã, que sempre estava incluso no hostel, quando eu fiquei no hostel, no St. Christopher Inn, então isso era muito legal porque sempre tinha água quente e aveia pra, por exemplo, fazer um mingau, ou então água quente pra fazer um chá, um café, tinha algumas sementes, frutas, às vezes banana, laranja, maçã, tinha também até umas coisas curiosas que eu acho muito engraçado e tem na maioria dos hotéis na Europa que eu já visitei, que é alface, pepino, salada e tomate, cortadinhos que você pode preparar um sanduíche, pode colocar, comer como uma salada só, tem sempre também um suco de laranja, um suco natural, tem pão, que aí eu procuro aquele mais parecido pão francês, aquele pão mais de água e sal, então tem bastante opção sim, mas pra economizar, o que eu fiz, assim, quando eu fiquei em Airbnb, foi comprar uma aveia, comprei um quilinho de aveia, eu acho que por 80 centavos, era uma aveia orgânica, sensacional, e também comprei banana, todos os dias eu ia comprar uma fruta no supermercado pra comer na manhã seguinte, né, então todos os dias eu fiz mingau de aveia, e às vezes no Airbnb eles tem, tipo, uns temperinhos, umas coisas que dava pra incrementar, às vezes eu encontrava grãos no Airbnb que podia comer, às vezes eu encontrava canela, e aí eu jogava lá no meu mingau com a minha banana e mais alguma fruta que eu escolhi, e pronto, tipo, aquele um quilo de aveia durou pro meu mochilão inteiro e ainda trouxe pra casa, então foi ótimo porque eu economizei bastante no café da manhã, e café, né, dá pra comprar, ou todo dia você compra em algum lugar, mas é uns 2 euros, mais ou menos por dia só no café, ou você compra um instantâneo e faz em casa porque a maioria dos Airbnbs ou até dos quartos de hotéis tem aquela chaleira elétrica, o que facilita muito, então você consegue fazer cup noodles no quarto de hotel, você consegue preparar qualquer outro tipo de macau instantâneo, você consegue fazer um chá, um café, um mingau de aveia, a chaleira elétrica salva, assim, a viagem toda. Me perguntam também sobre os preços, né, em restaurantes comuns os pratos sem carne costumam ser mais baratos, então, mesmo se você é vegetariano, uma massa com queijo vai ser mais barata do que uma massa com frango, se você é vegano, uma massa só de molho de tomate vai ser bem mais barata, na Itália, por exemplo, as pizzas sem queijo eram muito mais baratas, foi a mesma coisa no mochilão, então quando eu não encontrava um restaurante vegano próximo de mim, eu ia até um restaurante comum e pedia uma sopa que fosse só de vegetais ou cogumelos, ou então uma salada, até batata frita, enfim, sempre tem alguma opção e vão ser as opções mais baratas do cardápio, com certeza. Agora, quando o restaurante é 100% vegano, o preço acaba sendo basicamente o mesmo, então o hambúrguer normal vai custar uns 8 euros, 6 euros, o hambúrguer vegano também vai custar 8, 9, 10 euros. E como eu faço para encontrar restaurantes veganos? Eu utilizo o aplicativo Repical, já falei para vocês, eu vou deixar na descrição caso você queira baixar, ele é pago, tem que pagar para usar no celular, mas você pode usar ele no site e pesquisar a cidade, usar ele pelo Safari, pelo Google Chrome, enfim, e aí ele funciona, não precisa baixar nenhum aplicativo nem nada. Ele é muito bom, porque, por exemplo, às vezes eu estou numa cidade e eu não pesquisei nenhum restaurante que eu gostaria de visitar naquela cidade, eu só abro o Repical e ele me mostra ali perto de mim quais são as opções veganas ou vegetarianas, ou pelo menos com uma opção vegana no cardápio, né? Mesmo se não for um restaurante 100% vegano, ele também indica como restaurante que tem uma opção, então isso me ajuda muito, principalmente durante as viagens. Só que, né, eu tenho um acidente em touro, então a parte da alimentação é muito importante para mim, eu adoro experimentar novos sabores, visitar restaurantes legais, eu gasto o meu dinheiro com comida sem ficar me preocupada, né? A única coisa que eu gasto meu dinheiro assim sem ficar tipo, ai meu Deus, tá lá indo 10 euros. Não, não tem problema. Desde que seja uma comida gostosa, é claro. Só que eu, às vezes, planejo até o lugar que eu quero comer, tipo o restaurante que eu quero visitar, enfim, mesmo antes de sair de casa. Eu olho os sites, eu já consigo ver o cardápio, o preço, vejo se o restaurante é bem recomendado. Foi o caso do Daba Beas em Praga, que foi sensacional. Foi o caso do Urban Kitchen em Bratislava. Foi o caso de alguns restaurantes... Vincent, alguma coisa, Vincent? Não lembro agora o nome. Que eu comi em Munique ou em Hamburgo. Então, assim, em cada lugar eu meio que já sabia pelo menos um restaurante que eu gostaria muito de visitar. E uma última dica é que, é claro que comprar comida no mercado é sempre mais barato, né? Esse lance do café da manhã me fez economizar muito. Então, comer em Airbnb ou tomar café em um hostel ou hotel que já esteja incluso vale muito a pena. Mas, se você comprar uma salada, às vezes tinha salada por um euro no supermercado, tem muito smoothie só de frutas batidas, vegano também no supermercado, muito leite vegetal pequenininho no mercado pra comprar. Cara, o mercado lá de fora tá cheio de opções bacanas. Às vezes tem até massas prontas, arroz. Eu comia muito um arroz com curry que tinha pronto, levava pra casa como janta, custava três euros. E eu jantava super bem, sabe? Até comprar alguns ingredientes pra fazer a janta no seu Airbnb vai te poupar muito dinheiro. Então, fica tranquilo. Lá na Europa você consegue comer tranquilamente na rua, nas praças, até beber cerveja. Por exemplo, em Berlim, todo mundo andava com a cerveja na mão. É tranquilo. Então, beber, comprando no mercado é muito mais barato também do que comprando num bar, por exemplo. Gostava muito também de fazer piqueniques, mesmo que sozinha. Eu comprava minha salada, uma cerveja, ou comprava um chocolate, um sanduíche, ia pra praça. E eram momentos muito especiais. E estava gastando bem menos do que se eu pagasse, sei lá, muito mais em um restaurante. Fiquem tranquilos. Comer na Europa, principalmente, né? Que é o foco desse vídeo. É muito sossegado. Se você é vegetariano ou vegano, tem muitas opções. Você vai querer trazer tudo pra casa. Vou mostrar pra vocês uma coisa que eu trouxe e que eu estou economizando muito pra comer, que é esta Nutella vegana. Sério, tem meu amigo que come Nutella ainda, ó. Eu estou, tipo assim, tentando não comer tanto, sabe? Estou com dó de comer minha Nutella. Custou 3 euros essa Nutella. É um pote de vidro. Tem quantos gramas? 400 gramas. E meu amigo que ainda come Nutella normal falou que é até melhor porque não é tão doce. Esse é o tipo de souvenir que eu trago das minhas viagens. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não tem inscrito. E também compartilha esse vídeo no WhatsApp, no Facebook. Compartilha com algum amigo seu que é vegano, que é vegetariano, que vai viajar pra Europa. Tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau. 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 Tchau.